Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 9 de setembro. Está começando agora mais um programa Conecta, ao vivo aqui pela TV da Assembleia Legislativa e também pelas nossas redes sociais. Eu sou Daniela Legas, repórter da Rádio Aérea. Aqui comigo está João Guedes, também repórter da Rádio Aérea. Bom dia, João. Bom dia, Dani. Bom, hoje trazemos então mais um balanço, mais um resumo do que está acontecendo na Assembleia Legislativa nessa semana que se passou. Hoje é quinta-feira, ontem, quarta-feira, tivemos mais uma sessão plenária aqui na Assembleia Legislativa. Lembrando que as sessões plenárias, elas acontecem terças e quartas à tarde e nas quintas-feiras pela manhã. Então, ontem à tarde tivemos mais uma sessão ordinária aqui no plenário da Assembleia Legislativa, onde os deputados aprovaram uma série de projetos de lei, um deles destinando, um deles relacionado a aporte de mais recursos do Estado para rodovias federais. É isso, né, João? É isso aí, Dani. Os deputados aprovaram ontem dois projetos de lei que modificam, que ampliam uma lei que havia sido aprovada aqui na Assembleia Legislativa no primeiro semestre. Essa lei que estava em vigor previa que o governo catarinense poderia, autorizava o governo catarinense a liberar 350 milhões de reais de recursos do Estado para obras em rodovias federais em território catarinense. Pois ontem, esses dois projetos de lei que os deputados aprovaram, acrescentam mais 115 milhões de reais nessa lei. Então, de 350 milhões de reais, agora vão ser 465 milhões de reais disponíveis para que o governo do Estado ajude, contribua para a realização para que essas obras em rodovias federais sejam concluídas mais rapidamente. Esses 115 milhões que foram acrescidos ontem são 100 milhões de reais para as obras de duplicação da BR-470 entre o município de Navegantes e o Vale do Itajaí e 15 milhões de reais para obras de terraplanagem e pavimentação da BR-285 na Serra da Rocinha, entre o município de Timbé do Sul e a divisa com o Rio Grande do Sul. Ontem, depois da gravação, nós conversamos com o líder do governo na Assembleia, o deputado José Milton Schaefer, que falou sobre a importância dessa iniciativa e a expectativa de que esses recursos possam acelerar a conclusão dessas obras. Vamos ouvir o que disse o deputado. Agora, esperamos que, em breve, os recursos sendo disponibilizados, o governo federal toque essas obras, cumprindo com aquilo que também ficou acertado pelo ministro Tarcísio, lá em Brasília, de que as obras não irão parar em Santa Catarina e que um bom trecho da BR-470 será entregue o mais rápido possível para a sociedade e que, no próximo ano, a BR-285 também possa estar sendo entregue, interligando aqui o litoral catarinense até a divisa com a Argentina e gerando ali um novo corredor econômico para o extremo sul catarinense. Bom, vale dizer que esses dois projetos de lei que os deputados aprovaram ontem, prevendo mais recursos do Estado para obras federais, é um texto de autoria do Poder Executivo do Governo do Estado. Então, na soma dos recursos que já estavam previstos anteriormente, com os 115 milhões que foram aprovados ontem aqui na Assembleia Legislativa, ficam 465 milhões. 15 milhões, como eu falei agora há pouco, são para essas obras na BR-285, na Serra da Rocinha. Ficam 300 milhões de reais para obras na BR-470, essas obras de duplicação. Antes estavam previstos os 200 milhões, com esses 100 aprovados ontem, ficam 300 milhões. E também, nessa lei do primeiro semestre, também estavam previstos 100 milhões de reais para a BR-163, para recuperação e aumento da capacidade no trecho entre São Miguel do Oeste e Dionísio Serqueira, no extremo oeste catarinense. E também 50 milhões de reais para duplicação da BR-280 entre São Francisco do Sul e Joinville. Dani, também foi aprovado ontem um projeto de lei que trata das portas giratórias nas unidades das instituições financeiras. É, isso mesmo, João. Foi um projeto de lei do deputado suplente, Jean Kuma. Ele foi suplente aqui na Assembleia Legislativa durante um período. Ele substituiu o deputado Júlio Garcia, que se licenciou por um período. E o deputado Jean Kuma, então, ele assumiu essa vaga, foi um deputado suplente, agora já não está mais aqui na Assembleia Legislativa. Ele apresentou o PL-136 de 2021, que atualiza uma lei que já existe. É uma lei que trata da segurança dos bancos, das agências bancárias aqui em Santa Catarina. O deputado Jean Kuma, ele argumenta que essa lei, que estava em vigor desde 2009, é uma lei que já estava um pouco ultrapassada, né? Ela até já não estava mais concordando com a lei federal, que trata dos bancos, né? De segurança nos bancos. Então, seria também uma atualização para que a lei catarinense seja normatizada conforme a lei federal, né? E o que diz esse projeto de lei do deputado Jean Kuma, diz que as agências bancárias que não têm aquele trânsito de dinheiro em espécie, que não têm dinheiro em espécie guardada dentro da agência, ou que não existe ali um trânsito de dinheiro em espécie, né? Dentro da agência, não precisa mais instalar as portas giratórias. Sabe aquelas portas giratórias que existem nos bancos, que as pessoas precisam passar nelas para entrar na agência, né? Aquela porta é uma porta que detecta metal, se a pessoa está usando metal, se tem algum objeto de metal, é uma forma de segurança, né? De evitar, por exemplo, que alguém entre com alguma arma, com alguma coisa assim. Então, em agências bancárias que têm atendimento ao público, mas que não têm dinheiro em espécie, não precisa mais usar, não precisa instalar essas portas giratórias. Então, seriam obrigatórios, então, agências bancárias que têm ali dinheiro em espécie guardado, né? Outra coisa, também, que essa lei muda, é que essas portas giratórias, que são obrigatórias nessas agências bancárias, não precisa mais ter vidro blindado. Elas não precisam mais ser feitas com vidro blindado. O deputado diz que essas portas com vidros blindados, elas são muito pesadas e necessitam, daí, também, de todo um suporte, né? Que seria muito grande, muito pesado e que não é tão necessário assim, não faz toda a diferença para a segurança das agências bancárias. Esse projeto de lei, ele foi aprovado ontem em plenário e agora vai para a sanção do governador. Temos outro projeto de lei que também foi aprovado ontem, né, João, que trata sobre informação, se algum medicamento chegou no posto de saúde, é isso? É, exatamente. É um projeto de lei de autoria do deputado Ismael dos Santos, o PL número 142, de 2021. Ele obriga os postos de saúde do Estado a fazerem um cadastramento do número de telefone, do número de telefone celular dos usuários dos postos de saúde que estão inscritos nos programas de retirada de medicamentos gratuitos. A ideia é que, a partir desse cadastro, os postos notifiquem, enviem para esses usuários mensagem avisando da chegada da disponibilidade desses medicamentos para retirada gratuita. A ideia é que esses avisos, que essas notificações sejam feitas com pelo menos um dia de antecedência. Depois da aprovação do projeto, ontem, nós conversamos com o deputado, autor da proposta, que falou que o objetivo é evitar que o usuário, que o cidadão se desloque até o posto de saúde sem que o medicamento já esteja disponível. Vamos ouvir o que disse o deputado Ismael dos Santos. O Estado tomando do instrumental das ferramentas, da tecnologia, para efetivamente contribuir com a cidadania. Isso vai em duas vertentes. Primeiro, a otimização do serviço do Estado, no que diz respeito a ter o controle desses medicamentos. Mas o mais importante, para que o cidadão catarinense não vá ao posto e chegue lá, não há essa disponibilidade do medicamento. Então, ele vai ser avisado de que há ou não esse medicamento necessário para a sua saúde. Então, aí você ouviu o deputado Ismael dos Santos, do PSD, falando sobre o projeto de lei de autoria dele, que trata sobre aviso quando um medicamento chega no posto de saúde. Esse projeto foi aprovado ontem em plenário pelos deputados estaduais e agora também segue para a sanção do governador, que aí se o governador aprovar, aceitar, aí vira a lei definitivamente aqui em Santa Catarina. Mas além da sessão ordinária, aqui no plenário da Assembleia Legislativa, tivemos ontem também a comissão mista do magistério. A comissão foi criada, uma comissão mista, para tratar sobre o plano de cargos e salários do magistério público estadual. Ontem, essa comissão, ela se reuniu e foi apresentado o relatório final dessa comissão, né, João Guedes? Quer dizer agora, então, que provavelmente agora essa comissão chegou ao fim, é isso? Exatamente. No início de maio, que os deputados aqui na Assembleia Legislativa formaram uma comissão mista, composta por membros, por representantes de três comissões permanentes aqui da casa. A comissão de educação, a comissão de finanças e a comissão de trabalho, administração e serviço público. Desde maio até aqui, essa comissão vem se reunindo e discutindo sugestões de melhorias no plano de cargos e carreira do funcionário do magistério público estadual, dos professores que atuam na rede de ensino do governo catarinense. Pois bem, esse grupo fez uma série de reuniões desde maio até aqui, ouviu representantes das entidades de classe, dos servidores, do governo do estado e também ouviu sugestões dos deputados para montar esse relatório final, que tem uma série de demandas, uma série de sugestões que vão ser enviadas, vão ser remetidas para o governo catarinense na expectativa de que essas sugestões sejam incluídas num projeto de lei que o governo deve enviar aqui para a Assembleia, agora no segundo semestre, prevendo modificações no plano de carreira do magistério público estadual. Entre os pontos sugeridos nesse relatório, a gente pode destacar alguns, como a ideia de descompactação da carreira, a ideia é que haja mais níveis, uma maior possibilidade de valorização salarial, à medida que o professor permanece mais anos dedicado ao magistério público estadual e também à medida que ele faz mais cursos de qualificação, mestrado, doutorado, etc. Também há demanda para a formação de um programa de saúde voltado para os profissionais do setor e também o reajuste, o aumento do vale alimentação da categoria, que hoje é de R$ 12,00 por dia, passando para R$ 25,00 por dia. Então, esse é o conjunto de sugestões que a comissão, nesse relatório final, vai enviar para o governo do estado, a expectativa que essas demandas sejam incluídas num projeto de lei que vem aqui para casa. Está certo, então, mas aí uma comissão reunida ontem aqui na Assembleia Legislativa. Vamos falar agora sobre as nossas redes sociais. Estamos aqui com Rony Ramos. Bom dia, Rony. Conta aí para a gente o que temos de destaque hoje. Olá, Dani, João. Você que nos acompanha, todos os dias a gente traz no Conecta aí um destaque dos deputados que também são bem ativos nas redes sociais e percutindo os assuntos que trazem aqui para o plenário da Assembleia Legislativa. E hoje, nosso destaque é com o deputado Fabiano Dalluz, que trouxe dados sobre a miséria e a questão da fome aqui em Santa Catarina. O deputado faz um alerta que esses números aumentaram, segundo o cadastro único aí do governo federal, que é um órgão responsável por reunir dados dessas pessoas que, infelizmente, infelizmente vivem nessa situação de pobreza. Então, hoje seriam mais de 355 mil pessoas aqui em Santa Catarina. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, acesse lá as redes do deputado arroba Fabiano Dalluz SC. E, Dani, falando em plenário, geralmente os assuntos que estão aí em alta no país repercutem aqui na Assembleia Legislativa, especialmente no horário destinado aos partidos, nas explicações pessoais. E, além do Conecta, a gente também destaca esses pontos nas redes sociais da Assembleia Legislativa. E um deles foi a alta dos combustíveis, que, na semana passada, repercutiu bastante aqui nos debates, né, antes da ordem do dia. A gasolina está aí em muitos locais do Estado já passando de R$ 6,00 e os deputados trouxeram esse assunto para a pauta. Houve um debate sobre a questão do ICMS, né, qual seria o motivo aí pela alta dos combustíveis. E a gente destaca esse post nas redes sociais da Assembleia Legislativa. É só procurar lá nos principais perfis e a gente convida aí a todos para comentar, curtir e compartilhar. É, exatamente, Rony. Além da aprovação de projetos de lei de importância para a sociedade catarinense, os deputados também debatem, né, assuntos que são relevantes para a população, para a vida da população. Isso a população tem que saber também, né? Exatamente. A gente destaca tudo lá nas redes sociais. É só conferir no arroba Assembleia SC. Eu vou ficando por aqui. Tá certo. Muito obrigada, Rony, aí, trazendo as informações das nossas redes sociais. Não deixe, então, de participar lá também. Lá também você pode participar, né, deixando a sua opinião a respeito do que acontece aqui na Assembleia Legislativa. Nossas redes sociais, arroba Assembleia SC. Nós vamos encerrar o programa de hoje falando que agora, às 11 horas da manhã, daqui a pouquinho, primeiro teremos uma sessão ordinária aqui agora, com discussões também de assuntos importantes, votação de projetos e, a partir das 11 horas, nós vamos ter a Comissão de Turismo e Meio Ambiente que vai debater sobre a necessidade de fiscalização das redes de pescas ilegais em Santa Catarina, que vai ter a participação de várias pessoas, representantes da área, né, que vão discutir esse assunto. Então, a partir das 11 horas da manhã, vai ter esse debate aqui na Assembleia Legislativa. Você pode acompanhar tudo pela TVA e também pelas nossas redes sociais. O programa Conecta de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos a sua companhia. João, novamente, muito obrigada aqui pela companhia e até a próxima. Agradecemos a sua companhia.